Com tanta gente assim, dá até para se perder. No total, são 150 estandes, um aumento de 15% em relação ao ano passado. E todos com o mesmo objetivo, apresentar e oferecer novidades. Muitas tendências novas, novas tecnologias, novos protocolos, novos produtos. Como, por exemplo, hoje você tem um protetor solar que clareia a sua pele. Você tem um equipamento multifuncional que você trata 3, 4 regiões do seu corpo, face, corporal. Então é isso, é o resultado dessas inovações. A gente está falando de um mercado promissor, um setor que não intimidou, apesar da crise econômica dos últimos anos. Por isso a gente está falando também de uma indústria exigente. Com a vaidade e o bem-estar em alta, consumidores sempre querem algo novo. Esse setor requer que a cada 3 meses a gente tenha tecnologias novas. Então hoje as pessoas estão em busca em congressos internacionais. Os empresários precisam buscar novidades a cada momento. Eu diria até que buscar um pouco do passado, muitas coisas que eram utilizadas no passado. Às vezes ativos até naturais. Hoje eles acabam sendo um case de sucesso. E tudo de mais moderno e inovador você encontra aqui. Tem até protetor solar repelente de areia. É, é o adeus, aquele incômodo, sabe? Que a areia causa pelo corpo na hora de passar o produto. Você passa um filtro solar convencional, gruda areia. Você passa o outro, ele repele areia. Você bateu, areia cai. Então facilita porque ninguém quer ir à praia, passar filtro solar e ficar cheio de areia. Ah, e para uma arada também tem novidades. Novidades tem tudo para todo mundo. Tem para o corpo, tem para o rosto e chega até o cabelo. Tem até coisas que você sempre ingeriu que também está virando cosmético. Nós estamos lançando a linha de limpeza de pele prebiótica, que é uma linha de limpeza de pele muito mais saudável, né? Esses prebióticos a gente já conhece um pouquinho, eles vêm da nossa alimentação, nós conhecemos alguns que fazem tanto bem ao nosso intestino. Hoje eles estão presentes também nos cosméticos. E olha, em três dias de exposição passaram por aqui mais de 20 mil visitantes. Atrás de novidades. E coloca novidades nisso. Inclusive tem uma que nos chamou bastante atenção. É um equipamento que mistura laser e LED e diz que traz muitos benefícios. Mas quem vai contar para a gente quais são esses benefícios é o Felipe. Felipe, essa máscara é diferente? Faz milagres? Isso, a máquina faz milagre, né? Então aqui com essa máscara do Fluence Max, que é o nosso novo lançamento para o segundo semestre de 2019, a gente vai trazer a fototerapia, né? A gente trabalha com LEDs de potência terapêutica para gerar resultados estéticos para os nossos pacientes. E as pessoas não vêm só em busca de produtos diferentes, não. Essas pessoas também estão atrás de técnicas e de capacitação. Todo tipo de conhecimento é bem-vindo para deixar esse mercado, vamos dizer assim, mais bonito. E até eles, os profissionais da beleza, confessam que quando chegam aqui, hum, ficam loucos com tanta coisa nova. Muitas novidades. E você fica, assim, louquecida com tanta coisa, né? E tem... Quer levar tudo. Tchau, tchau, tchau.